Segunda luta minha nos duelos galácticos do dia 10, sexta-feira, 10 de julho, vamos ver se vai dar certo igual a outra, vamos ver o time do outro, como sempre eu tiro a June do cara, rapaz, esse meu fio tá bom, o cara deu um migué aqui pra mandar um wiki, aqui ó, se não vier com wiki aqui ó, não veio, só vou deixar pra pôr o escudo na outra rodada, ó, duas, duas por fio, o cara vai querer desistir já, eu acho, quando toma duas porrada de 14 mil, 15 mil, aí ó, duas porrada de 15 mil, o cara já assusta, em que rodada ele vai desistir gente, o que vocês acham? aí na próxima rodada ele vai tá batendo 3 de 15 mil, dependa do cara 3 de 17, eu gosto de jogar ele com o lime, porque os dois fazem a mesma função, já pensou, você joga o lime aqui ó, que o meu tá 100% de acerto aqui ó, de chance de pegar, você joga o lime e o coiso aqui ó, vai arrancar, vai arrancar um catrem pra caramba, ele vai dar o tapa no tambor, mas acabou a luta, ele vai bater e vai morrer, aqui ó, deixa eu ver se ficou 3 ou não, ficou só 2 ali ó, se você jogar o lime aqui ó, 3 tentáculos do lime, no cara, e o cara ainda toma uma porrada do Orfeu, o cara toma 80 mil, se você focar só um cara, será que vai desistir já ou, ai eu né, desculpa aí gente, é bravo ele, bichão aqui é bravo, vai puxar o trem e vai morrer, é foda, e o povo chamava ele de, como que era? Orfeu? Toma teu Orfeu aí rapaz, 30, 50 e 1 meio, de dano, tá bom? Tchau, obrigado!